Doutora, agora que a mãe saiu da sala eu posso te explicar o porquê que eu pedi pra ela me trazer aqui. Não foi por conta de dor na barriga não, viu doutor? Tava eu lá sentadão no meu sofá, jogando meu videogame. Aquele jogo novo que saiu agora, The Last of Us 2. Muito bom o jogo, viu? E aí de repente, do nada, me começou com uma dor no ovo esquerdo. Isso faz mais ou menos umas duas horas que começou. A mãe me deu medicação, mas não passou de jeito nenhum, ainda tá vendo bastante. E aí doutor, o que pode ser? Meu amigo, ainda bem que tu pediu pra tua mãe te trazer aqui, viu? E ainda bem que foi rápido, porque isso pode ser tratado no testículo torcido. E se não tratado rapidamente, a consequência pode ser mais grave do que tu imagina. Vem comigo, que eu vou te mostrar o que é, como acontece e como se trata a emergência médica torção de testículo. Olá, pra você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico. E hoje o assunto é testículo torcido. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir aquele joinha, como sempre. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E aí, vamos pro assunto? Primeiro, o que seria o testículo e quais são as suas funções? O testículo, normalmente, é um órgão que está presente no saco escrotal masculino. Ele é responsável por produzir um hormônio, com o nome de testosterona, que é responsável por produzir as características masculinas, como voz grossa, pelos no corpo e até aumento de massa muscular. E não só isso, mas o testículo também produz algo que a gente chama de espermatozoide, que é responsável pela fertilidade masculina. Normalmente, o testículo vem dupla. Tem-se o testículo direito e o testículo esquerdo. O testículo, pra permanecer vivo, ele precisa receber sangue. E ele recebe sangue através de vasos. Esse sangue, quando ele chega no testículo, ele chega por uma estrutura que a gente chama de artéria. Imagina que essa seja artéria. Quando o sangue chega no testículo, ele precisa ir embora do testículo, através de um outro vaso, que a gente chama de veia. Imagina que esse azul é a veia. Então, a artéria traz o sangue e a veia leva o sangue. O testículo tem esse formato de como se fosse um ovo. E ele é, literalmente, suspenso pela artéria e pela veia. Agora, imagina que o testículo é envolto por uma estrutura que a gente chama de saco escrotal. Então, no fim das contas, o testículo está suspenso por esses vasos e ele está fixo no saco escrotal. O problema é que algumas pessoas não têm essa fixação no saco escrotal tão bem estabelecida assim. Então, no fim, o testículo dessas pessoas está preso e suspenso, único e exclusivamente, pelos vasos. Em algum momento da vida, esse paciente pode apresentar o que a gente chama de torção de testículo. Ou seja, dentro do saco escrotal, já que ele está solto, ele roda no mesmo eixo e, automaticamente, os vasos, eles torcidos, não permitem nem que o sangue chegue pela artéria e nem que o sangue saia pela veia. Isso faz com que o testículo não receba sangue. E, sem sangue, o testículo, em algumas horas, pode vir a morrer. Mas, em que isso pode acontecer, afinal? Olha, normalmente essa situação acontece em sua grande maioria entre as faixas de 12 e 18 anos. Ufa, tenho mais de 18 anos, então não preciso me preocupar. Não foi isso que eu falei. Na verdade, o fato de acontecer em uma faixa de 12 aos 18 anos na grande maioria não significa que não aconteça nas outras faixas. Aliás, ano passado mesmo, operei um paciente que estava com torção de testículo e tinha 36 anos. Tá certo, sei o que pode acontecer. Agora, quando de fato eu vou saber que eu estou com esse problema e que eu tenho que procurar uma emergência o mais rápido possível? Normalmente, o que o paciente se queixa? Ele tem uma dor súbita, muito intensa, associado a quadros de náusea e vômito. Pode ser aquela situação onde o paciente está dormindo e acorda com essa dor súbita. Pode ser uma situação onde o paciente está fazendo exercícios muito intensos. Ou até traumas na região. Por exemplo, jogando uma bola e a bola pode bater ali. Ou, numa briga, alguém machucar ali também. Tudo isso pode trazer a torção de testículo. O mais importante a se saber é que, normalmente, a dor é muito intensa e súbita. Existe um exame com o nome de ecodoppler. Ele basicamente avalia se o sangue está chegando no testículo e saindo no testículo. Se não está acontecendo isso, é porque o testículo está torcido. Agora, dependendo do horário que o paciente chegar, ou da instituição que o paciente chegar na emergência, pode ser que esse exame não esteja disponível. Porém, é tão importante que o paciente resolva essa situação, que mais vale o paciente ser submetido a uma cirurgia de exploração do saco escrotal para ver se o paciente tem o testículo torcido, correndo o risco de não ser um testículo torcido, do que esperar a instituição fornecer esse exame para o paciente e atrasar o tratamento de uma possibilidade de testículo torcido. Tá, estou com o testículo torcido. O que é o tratamento? Olha, o tratamento é cirúrgico. Como é que acontece? Normalmente, o paciente é submetido a uma haqueanestesia, que é uma anestesia nas costas, que faz com que o paciente não sinta nada da cintura para baixo. O procedimento cirúrgico é abrir o saco escrotal e expor o testículo que está torcido. Se o testículo estiver viável, ou seja, não morto, eu distorço o testículo e eu fixo o testículo no saco escrotal para que essa situação de torção de testículo não venha a acontecer no futuro. Agora, tive esse testículo torcido à direita. Tem o chance do testículo à esquerda também torcer no futuro? Tem sim. Então, o que no procedimento cirúrgico normalmente se faz? Se expõe o testículo também que não está torcido para que ele seja fixado e diminuir, assim, a chance de que aconteça uma torção de testículo, seja no que já torceu agora, seja no que não torceu também. Agora, há pouco eu disse para vocês que se o testículo estiver viável, eu consigo fixá-lo e mantê-lo no paciente. Por que eu digo isso? Porque dependendo do tempo que se demorou para distorcer o testículo, pode ser que o testículo não fique mais viável, que o testículo tenha morrido. E aí, inevitavelmente, o tratamento é retirar o testículo, deixando o paciente com um único testículo apenas. E agora, uma das perguntas mais importantes. Quanto tempo eu tenho para manter o meu testículo? Pessoal, o que acontece? Tem alguns estudos que mostram que, de 4 a 6 horas de torção de testículo, a chance de recuperação do testículo é de quase 100%. Chegando a 12 horas de torção, a chance cai para 20%. Quando se passa de 24 horas, a chance é quase zero. Então, qual que é a mensagem principal da história toda? Por favor, o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível, seguido do tratamento. Nesse momento, literalmente, tempo é testículo. Pessoal, a situação inicial apresentada no vídeo, com relação à conversa que eu tive com o menino, onde o filho espera os pais saírem do consultório, onde os filhos não conversam com os pais sobre aquilo que estão sentindo, infelizmente, é uma grande realidade atualmente. Conversem com os teus filhos, mantenham um bom canal de comunicação aberto, para que eles tenham a segurança de contar para vocês tudo aquilo que incomoda a eles. Não só com relação à questão da torção do testículo, mas várias outras coisas que, se eles não contarem, e se não for feito uma coisa o mais rápido possível, pode se tornar uma situação extremamente grave. Como eu disse para vocês, quanto antes vocês tiverem o diagnóstico de torção do testículo, maior a chance de salvar o testículo do filho de vocês. Mas e aí? Esse vídeo foi útil para você? Já ouviu falar a respeito? Ou conhece alguém que já passou por isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de encaminhar para os seus conhecidos via WhatsApp. Alguém, nesse momento, pode se beneficiar muito desse vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Se doeu, pede ajuda. E tchau.